Mas no caso da Itália, foi até um pouco menos... Foi um pouco mais se adaptando, porque a Itália também tava numa crise, enfim. Porque a Itália, quando ela saiu da Primeira Guerra Mundial, que eu falei, né? Que ela mudou de lado. No Tratado de Londres, foi prometido pra ela um monte de colônia, um monte de terra. Inclusive algumas alemães. Só que aí na hora, ela falou assim, ah, vai se fuder, rapaz. Você tava do lado dos caras, pensa que me engana. Vira a casaca do caralho, vai virar de novo. Tipo assim, a Itália se ferrou, assim, no final. Não foi... Não tomou muito. Mas não ganhou o que foi prometido a ela. No Tratado de Versalhes. E aí o que acontece? O fascismo é o botão de emergência dos liberais, dos capitalistas. E isso foi apertado quando o fascismo chegou ao poder lá. E aí, no caso da Itália, o Mussolini deu um golpe. Que foi a marcha sobre Roma. Os camisas negras tomaram Roma. Enfim, longa história. Tomaram Roma e entraram no poder. No caso da Alemanha, votação. Democrático. Tudo bem que a gente poderia discutir sobre o quanto ilegítimo foram as eleições. E foram? Foram. Porque os nazistas, eles meteram porrada, matavam comunista. Foi uma caça aos comunistas. Rolou mesmo. E não só os comunistas. O mundo que não era muito a favor deles. E começou a... Enfim, teve muitas urnas que foram questionadas. Enfim, mas o ponto é... O procedimento foi democrático e Hitler chegou ao poder democraticamente. Na Alemanha. Tanto que ele chegou ao poder como primeiro um chanceler. Porque, tipo assim, quando ganhou o presidente lá... Pô, esqueci. Hindenburg. Hindenburg chegou na presidência. Quase perdeu pro Hitler. Por pouco, assim. É isso aí. Ele ganhou por pouco do Hitler. E aí, era muito natural. E, por exemplo, até hoje rola isso, né? Mas o mundo é muito dividido hoje. Que, tipo, chegar pro seu concorrente e falar... Pô, participa do meu governo aí pra ele. É mesmo? É, porque aí a base dele te apoia também, né? Então, chegou pro Hitler e falou... Hitler, vai ser vice-chanceler pro Hitler. Ele não sabia o que tava... É, a merda que ele fez. É, justamente. Ele falou, deu o quê? Arma pro cara. E aí, o Hitler falou... Vice é o caralho. Ou é chanceler ou é porra nenhuma. Ou você é oposição brava. E eu sou bravo. E aí, o Hindenburg falou o seguinte... Não, beleza. Se torna chanceler. E o Hitler se torna chanceler. Aí, você pode ser conspiracionista nesse momento da história. Porque, primeiro, é maneiro ser conspiracionista. Mas é burro também. Mas, às vezes, é burrice e maneiro caminham juntos. É, vamos ser sinceros. O Hindenburg morreu. Porra. É. Era bem velho mesmo. Ah, tá. Bem velho. Tipo assim, ele não queria voltar. Só que, tipo assim, mandaram ele voltar. Mano, você é o único que pode derrotar o Hitler, tá ligado? Porra. E aí, só você, velhão já, vai lá e impede o Hitler de entrar no poder e tudo mais. Você vai ganhar nas eleições. E realmente ganhou pouco pouco, é. E aí, o Hindenburg morreu. E aí, né, tinham várias possibilidades democráticas pra se fazer na Alemanha. Novas eleições, enfim, governo provisório. Hitler chegou e fez um plebiscito. Posso juntar chanceler e presidente? E a grande... Chanceler seria um primeiro-ministro? O que que é? É, é porque cada... A Alemanha, principalmente, ela tem um sistema político único. Mas, se eu puder fazer uma comparação, algo como o líder, o presidente da Câmara. Tá, boa. Que é muito poderoso. Claro, claro, claro. Tem um tipo isso, assim. Aí ele faz esse plebiscito e o povo... E o povo votou em massa. É mesmo? É, cara. É isso daí é um lance que a gente não pode esquecer da história. O povo... Cara, é... A gente gosta de... É o lance da democracia, né, cara? É isso daí. Se eu não me engano, foi oitenta e poucos por cento falando Hitler. Junte os dois poderes. E aí começou a loucura na Alemanha. Mudou a bandeira pra Swastika. E aí... E economicamente. Como que tava? É, então. E tem esse papo, né? Que ele melhorou a economia. Não, mas melhorou de forma superficial, né? Ah, é? Pegou a grana de todos os judeus que ele tava perseguindo. Extraiu ao máximo, sabe? Desrespeitou tudo que tinha que respeitar antes. Ignorou o tratado de Versalhes. O que futuramente, óbvio, ia dar problema pra ele. E deu. Segundo a Guerra Mundial. Mas o que, por exemplo... O tratado de Versalhes dizia o que que ele... Número de exército. Ah, tá. É, armamentos que ele não podia ter. Não podia... Mas dizem que a galera também meio fechou o olho. Viu o movimento dele... Ah, mas aí... E foi deixando, né? Exatamente. Isso daí é o que a gente chama de política do apaziguamento. Esse ponto é fundamental também na história. Esse aí eu acho que é um ponto pouco estudado. Pelo público geral, né? Que é o seguinte. Eu te falei que o mundo tava na crise de 29. Certo. E aí, por mais que os capitalistas liberais estavam olhando pro que tava acontecendo na Alemanha e vendo o Hitler tomar o poder, eles falavam. Pô, que merda, né? O Hitler tomou o poder que era escroto. Mas pelo menos não é o comunismo. Ah, é? É. Eles já seriam um mal menor. Um mal menor. Tipo assim, pelo menos, o cara... Querendo ou não... Esse é o papo deles. Querendo ou não, ele tá afastando o comunismo. Entendi. Então, depois a gente vê ele. Curiosamente, isso é muito interessante. Curiosamente, o Winston Churchill... Sério, cara? Sério, sério. Tá ligado? O Winston Churchill, da Inglaterra, que vai ser a cara na Europa da Segunda Guerra. Ele nunca foi a favor disso. É mesmo? Ele foi um dos únicos, se eu não me engano, era senador. Posso estar levando aqui o cargo dele. Mas ele nunca foi a favor disso. Ele, ô, vai dar merda. Ó. Vai dar merda. Vamos fazer alguma... Esses moleques não é pra ser aliado, não. E vai dar merda. E foi ignorado. Foi ignorado, ignorado, ignorado. Aí, acho que foram escalando. E quando escalava lá na Alemanha, ele ganhava mais. Novamente, você tá certo. Novamente. Até que sonou o primeiro-ministro. Tá ligado? E o que aconteceu, né, cara? Resumidamente, a Sociedade das Nações, que é a antiga ONU. Sim. O Liga das Nações, né? Ela permitiu que o Hitler respeitasse várias e várias vezes o Tratado de Versalhes, porque ela achava melhor do que os comunistas ganharem a força. Ok. E aí E aí E aí Obrigado.